CAPÍTULO 1072, EXIBIÇÃO DA FORÇA-TRADUÇÃO DO KOAN REVISÃO SONOU PADRIN Assim que Mu Kiyan Shui percebeu a aparição das nuvens de energia de origem, ela entrou em alerta. Embora houvesse várias camadas de formações de matriz de ocultação, elas apenas escondiam a caverna. Foi extremamente difícil esconder esse tipo de energia turbulenta de origem do céu e da terra. Por sorte, não havia nenhum tipo de mestre extremamente poderoso neste planeta. Enquanto não houvesse uma potência do reino Lorde Divino, Mu Kiyan Shui seria capaz de matá-los. A nuvem de energia de origem se tornou cada vez maior. De 3 milhas a 6 milhas, 9 milhas, 12 milhas, avançando até alcançar as 18 milhas. Seis camadas celestiais ao atravessar a destruição da vida. A expressão de Mu Kiyan Shui mudou quando ela sentiu o tamanho da nuvem de energia de origem fora da caverna. Alguém na nona etapa da destruição da vida que formou seis camadas celestiais não era uma grande coisa, mas alguém na oitava etapa da destruição da vida com seis camadas celestiais era outra coisa. Quando Liming finalmente chegasse à nona etapa da destruição da vida, o tamanho da nuvem de energia de origem que ele produziria então teria uma dimensão aterrorizante. Nesse momento, as partículas da carne e do sangue de Liming se transformaram em uma luz vermelha que irrompeu da caverna, penetrando diretamente nas nuvens de energia de origem. O céu e a terra perderam a cor quando ventos e tempestades surgiram. As nuvens de energia de origem continham tanto as leis do reino místico quanto as leis da energia Onguimene. A existência simultânea de ambas fez com que as nuvens se alternassem entre um cinza escuro e um vermelho escuro. Esta era uma cena completamente diferente das nuvens de energia de origem que apareciam quando um artista marcial comum alcançava as nove mortes. Levaria algum tempo para Liming concluir seu batismo de leis nas nuvens de energia de origem. Muki Anshui lançou seu senso divino o mais longe que pôde alcançar, mantendo um controle rígido sobre qualquer pequena mudança. Se ela encontrasse uma potência com o poder no nível intermediário ou avançado do reino Lorde Divino, ela preferiria interromper as oito mortes de Liming mesmo que ele não a completasse do que arriscar sua vida. Claro, as chances de isso acontecer eram extremamente pequenas. Quando Liming saiu, seu paradeiro foi mantido completamente em segredo. Além de Uleish, Yanuer e algumas outras pessoas, ninguém sabia que Liming havia deixado o clã ancestral da Fenish. Então, ele havia usado o grande deslocamento universal do barco espiritual e havia há muito tempo chegado a um grande mundo diferente do reino dos deuses. Ele até escolheu um planeta onde o cultivo médio de um artista marcial era extremamente baixo. Se por acaso ele se deparasse com uma potência do reino Lorde Divino que estava simplesmente viajando, então só poderia ser dito que ele foi extremamente infeliz. M.M. Algumas pessoas chegaram. Muki Anshui se virou e olhou em uma direção distante. Ela estava olhando para uma ilha a vários milhares de milhas de distância. Havia uma grande gangue localizada nesta ilha. A diferença entre uma gangue e uma seita era que uma seita tinha legados importantes continuamente transmitidos, enquanto uma gangue não passava de uma organização livre de artistas marciais reunidos por algum propósito. Esta era apenas uma grande gangue no contexto deste planeta. É claro que, mesmo dizendo isso, a verdade é que sua força era aproximadamente igual ao do reino divino das nove fornalhas do continente da queda do céu. No reino dos deuses, existiam numerosas terras santas. Quanto a pequenas seitas e grandes gangues como essas, elas alcançavam um número aterrorizante. Havia mais delas do que gotas de água no mar sem fim. Ao se aventurar no mundo exterior, costuma-se encontrar pequenas seitas e gangues como essa. Quanto a uma influência maior, como o clã ancestral da Fenish, não se podia dizer que muitas delas estão em um grande mundo do reino dos deuses, portanto eles eram relativamente raros. O que é isso? Um artista marcial do nível inicial do reino Mar Divino descobriu as mudanças que aconteciam na energia da origem do céu e da terra à distância, assim como as luzes cinzas e vermelhas piscando. É um fenômeno mundial do nascimento de um tesouro celestial? Ou é o fenômeno das nove mortes listado nos textos antigos? Duvido que seja alguém atravessando as nove mortes. É diferente do que eu li. Então, além disso, não é como se alcançar as nove mortes fosse fácil. No nosso continente tal situação não apareceu em vários milhares de anos. A julgar pelo quão intensa são as flutuações de energia de origem do céu e da terra, provavelmente é um tesouro raro nascendo no mundo. Esta pode ser a nossa grande chance de sorte. Vamos dar uma olhada. O local escolhido por Mu Kiyan Shui para essa caverna era o ponto mais rico de energia de origem deste planeta. Entrar em reclusão aqui seria extremamente benéfico para Li Ming. Mas, esse lugar com a mais rica energia de origem também significava que ele contava com a maior quantidade de seitas e gangues e a competição entre as potências era também a mais intensa. De fato, havia de fato um grande número de materiais celestiais aqui, assim muitos ladrões e bandidos se reuniram também. E Li Ming havia despertado muita energia de origem do céu e da terra em sua travessia pelas oito mortes. Logo, os artistas marciais de três gangues próximas o viram e começaram a correr. Entre essas pessoas, havia apenas mais de uma dúzia de artistas marciais no Reino Mar Divino e a maioria eram de artistas marciais nas etapas da destruição da vida, além de vários juniores do Reino Núcleo Rotativo que vieram se aventurar. Mesmo no Reino dos Deuses, a maioria dos artistas marciais ainda era de baixo nível como eles, especialmente em um planeta tão pequeno. MM. Há uma barreira em formato de campo de energia bloqueando o caminho. Este é um campo de energia formado pelo tesouro? Ataquem-no, destruam-no. Antes de esses artistas marciais chegarem, Mukianshu já havia usado a projeção do seu mundo de vontade para bloquear o espaço ao redor, não permitindo que ninguém se aproximasse ou descobrisse o que estava acontecendo lá dentro. Para alguém como Mukianshu, era extremamente fácil para ela evitar esse grupo de pessoas. E neste momento, a passagem pela destruição da vida de Liming também começou a chegar ao fim. As nuvens de energia de origem começaram a se contrair e encolher em direção ao solo. O cérebro, ossos, órgãos, músculos, sangue, pele e cabelo de Liming começaram a se formar um após o outro. Isso incluía até mesmo sua alma. Depois de serem refinadas com tanta energia, as runas fragmentadas das leis haviam se entranhado na própria carne e sangue de Liming, até mesmo em sua medula. Ele finalmente havia avançado para a oitava etapa da destruição da vida. Liming de repente abriu os olhos e relâmpagos pareciam creptar em suas pupilas. Cada vez que respirava parecia como se ele inspirasse e exalasse a mais pura energia de origem do céu e da terra. Do sétimo estágio até o oitavo estágio de destruição da vida, embora ele tenha cruzado apenas um pequeno limite, sua força realmente disparou para outro nível. Este tipo de efeito estava longe do que poderia ser descrito apenas como passar um pequeno limite. Se ele tivesse que lutar contra X-Aniu em suas oito mortes na matriz ilusória do deus do combaté, ele poderia até mesmo passar por cima dele. Não foi ruim. Muki Anshui disse algumas palavras raras de apreciação. Existem algumas pessoas que se juntaram do lado de fora. Lide com eles como quiser. Muki Anshui retirou sua própria projeção do mundo de vontade e submergiu no cubo Mar de Koh. Como o campo de energia foi removido, Liming imediatamente caiu no cerco dos artistas marciais das três gangues. Destas pessoas, as que lideravam estavam principalmente no nível avançado do reino Mar Divino e o mais forte se aproximava do reino da transformação Divinã. Essa pessoa usava uma armadura negra que era um artefato santo de grau médio e tinha um porte extremamente grande e robusto. O homem grande de armadura negra olhou através do cultivo de Liming e seus olhos brilharam como uma luz congelante. Ele lançou e cobriu Liming com sua intenção assassina, tentando suprimir Liming com sua própria pressão. Pirralho, você é o único aqui. De qual gangue você é? Todo mundo no reino dos deuses tinha costumes e tradições diferentes. Este planeta tinha mais gangues do que seitas. Artistas marciais que se juntaram a uma gangue faziam isso através de uma combinação de interesses. Eles podiam se unir para ajudar a completar várias tarefas dadas a eles por suas seitas de diferentes planetas, ou podiam estar se reunindo com mais pessoas para explorar os reinos místicos, ou podem até ser ladrões de meio período. De fato, muitas das grandes gangues não passavam de bandidos de assaltantes. O homem grande de armadura negra não achava que Liming viajara para cá de algum outro planeta. Para um menino na oitava etapa da destruição da vida se envolver em viagens interestelares era uma ideia completamente idiota. E olhando para a sólida fundação de Liming, esse garoto parecia ter algum talento. Seu filho da puta, nosso chefe te fez uma pergunta. Você está surdo? Vendo Liming permanecer em silêncio, vários dos subordinados do companheiro de grande porte ficaram com raiva. O grupo deles tinha mais de uma dúzia de mestres no reino mar divino e agora eles estavam ameaçando alguém na oitava etapa da destruição da vida com a intenção assassina. No entanto, o menino não se ajoelhou e implorou por misericórdia, nem ficou com medo. Como qualquer um deles poderia se sentir confortável com isso? Era preciso saber que esses artistas marciais eram todos pessoas que dançavam constantemente à beira da morte. Eles eram mestres que foram treinados através de incontáveis batalhas sangrentas. Eles perceberam, à primeira vista, que Liming era provavelmente um daqueles discípulos de uma família distinta. Essas pessoas tinham heranças profundas, mas na realidade não eram mais que flores cultivadas em uma estufa. Eles simplesmente não podiam suportar o vento e a chuva do mundo. Porra! Este maldito idiota, acho que ele já pegou o tesouro. Vamos cortar seus membros e procurar na sua alma. Estamos pegando o tesouro de volta. Um homem com cara de macaco no reino mar divino disse infeliz. Ele era originalmente um bandido para começar, então fazer esse tipo de coisa era natural para ele. Ele se preparou para agir assim que falou. O cultivo de Liming era simplesmente muito baixo para ele desenvolver qualquer tipo de cautela em seu coração. Mas quando estava prestes a atacar, Liming foi o primeiro a fazer isso. Liming nem usou a lança de sangue da Fenish. Ele simplesmente levantou dois dedos. Usando os dedos como uma lança, emitiu uma luz tão penetrante como uma agulha. O raio de luz azul cintilante atravessou o céu. Ninguém conseguiu distinguir claramente o caminho desse feixe de luz. Com apenas um leve som de sopro, a testa do homem com cara de macaco foi diretamente perfurada pela luz. Sangue espirrou da parte de trás de sua cabeça quando ele morreu no local. Naquele momento, todos ficaram atordoados. Ninguém sentiu a intenção assassina de Liming. Tudo que viram foi um lampejo de luz azul e então o homem com cara de macaco morreu. Isso foi muito estranho. Algumas pessoas até suspeitavam se Liming acabara de atacar. Todos tenham cuidado. Existe algum tipo de tesouro ofensivo desconhecido no corpo daquele pirralho. Pode até ser o que causou aquelas flutuações de energia de origem do céu e da terra. Vamos atacar juntos. Assim que Liming matou uma pessoa com um único ataque, até mesmo o sujeito grande de armadura negra ficou alarmado com isso. No entanto, ele não entrou em pânico. Ele não acreditava que Liming tivesse esse tipo de força para começar. Se ele fugisse só porque não entendia isso e no final descobrisse que todos os seus medos eram devidos à sua própria idiotice, então ele realmente não teria mais nenhuma reputação. E além disso o seu cultivo se aproximava do reino da transformação divina e ele também poderia matar instantaneamente aquele homem com cara de macaco. Simplesmente não havia necessidade de ele temer Liming. Mais de uma dúzia de potências do reino mar divino atacaram juntos, bem como vários artistas marciais na oitava etapa da destruição da vida. Quanto aos gênios nas nove mortes, eles não eram comuns como repolhos mesmo no vasto reino dos deuses, então como eles poderiam aparecer em um planeta tão pequeno como este? Parece que todos vocês estão acostumados a serem bandidos. Seus métodos de cultivo e entendimento dos conceitos são muito diferentes uns dos outros. Verdadeiramente uma multidão de plebeus, nada mais do que a escória do reino dos deuses. Hoje vou fazer justiça em nome dos céus. Diante de mais de uma dúzia de potências do reino mar divino, a expressão de Liming era calma e firme. Ele sacudiu os dedos e dezenas de luzes de lança dispararam instantaneamente. Estas luzes de lança eram da cor azul e continham também a lei da infinitude. Um único fio de verdadeira essência azul poderia destruir um fio de verdadeira essência comum várias vezes mais forte. Quanto a essas potências com a força no reino mar divino, seu talento era até inferior ao dos piores discípulos de Salão do Pássaro de Fogo do Palácio Grito da Fênix. Quanto a um mais forte sujeito de armadura negra entre eles, ele era quase igual a Yang Yun. Na frente dos ataques de Liming, sua verdadeira essência protetora não era nada além de papel podre, facilmente perfurado. Puf, puf, puf. O sangue choveu. Desses artistas marciais do reino mar divino, mais da metade deles morreu imediatamente. Todos os artistas marciais na oitava etapa da destruição da vida morreram e os sobreviventes ficaram todos gravemente feridos. Havia até algumas luzes de lança que penetraram várias pessoas juntas. Isso, isso é ponto. Monstro. Todos os artistas marciais sobreviventes ficaram petrificados. O sujeito grande de armadura negra que os guiava ficou mais pálido do que um cadáver. Todo o seu corpo tremia. Desta vez, ele pôde ver claramente que Liming não havia usado nenhum tipo de artefato santo para atacar. Tudo o que ele fez foi enviar sua verdadeira essência para matar seus inimigos. Isso só foi possível porque o controle de sua verdadeira essência havia alcançado um grau aterrador. Assim, quando ele matou seus inimigos, ele não desperdiçou nem um pouco da verdadeira essência. Quanto a um motivo de não ter existido intenção assassina quando Liming matara o homem com cara de macaco, isso ocorreu porque a intenção assassina era originalmente um tipo de campo de força formado pelo desejo de matar. Se alguém enfrentasse adversários fundamentalmente insignificantes, por exemplo, um homem pisando em formigas, então não haveria intenção assassina. Em outras palavras, na frente de Liming, o homem com cara de macaco não era nada mais que uma formiga. Mesmo agora, quando ele enfrentou vários artistas marciais do reino Mar Divino, Liming não revelou sua intenção assassina.